E agora nós estamos fazendo Fazer um vídeo e amando Comer E vídeo que vem para um vídeo Fica que você não quer saber E amando E amando Para o teu coração escrutível A ver se ele é tão Que há A ver E se me parece A ver se ele é tão E ele é tão E ele é tão É isso que é bacana mas não tem uma coisa e aí e aí Dr. Batali e aí 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 eu não sei como vocês falam no Abooks Isso Está Estou indo por tudo isso Venlulmo se enra no Posso mesmo Você vai olhar algumas demais Quale fr aitado? Nós Você tem alguma coisa? Que habei Eu estou com a comida, então eu vou pegar isso O que você vai fazer? Eu vou comer isso Eu vou comer isso Eu vou comer isso Eu vou pegar isso Eu vou comer isso Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí